A CIDADE NO BRASIL Você acha? Pô, porque você às vezes me trata como se eu fosse uma dessas mulheres malucas, sabe? Que não tem nada na cabeça, que não quer assumir compromisso com nada, nem ninguém, que só quer saber de curtição. Pois saiba, querida, que eu tenho duas faculdades, tá? E as duas são públicas. E tudo que eu conquistei hoje, ou que eu ganho hoje lá na editora, foi tudo do meu suor. Sozinha. Que eu nunca precisei de jogo sujo pra conseguir nada. Se é que você não entende, né? Cara, eu fico muito triste, de verdade. Eu tava super empolgada com você. Sabe? Eu tava realmente gostando. E eu não tenho um problema nenhum em assumir isso. Eu gosto do seu jeito. Eu gosto do seu carinho. Eu gosto da forma como a gente faz amor. E eu acho que há muito tempo nenhum homem tinha me tocado desse jeito. E aquele dia lá na sua casa, que você me confidenciou aquelas coisas, sobre a sua infância, o relacionamento lá com sua mãe, o outro lance mal resolvido com seu pai. Eu me senti sendo uma pessoa importante pra você. Porque você me confiou coisas muito íntimas. Tá, você tava bebendo. Óbvio que era isso, né? Você tava bêbado. Ai, eu acho que eu tô me enganando de novo. Olha só. Eu acho melhor eu indo, sabe? Eu tô com a cabeça cheia. Tô com muita coisa pra resolver. Tô tendo uma semana super estressante. Vamos deixar esse assunto pra depois, por favor. Tá? A gente se vê outra hora. A gente se vê outra hora.